Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. A Prefeitura Municipal de Itapes, através da Sala do Empreendedor, oferece de 20 a 23 de junho um curso gratuito com 30 vagas. Administrado pelo SEBRAE, o curso de gestão financeira na medida tem por objetivo compreender a importância de implantar e analisar os controles financeiros e econômicos para uma gestão mais eficaz da sua empresa, reconhecer a importância de que para formar preço de produto ou serviço é fundamental considerar custo e mercado, comprometer-se em registrar as informações financeiras e econômicas nos controles de caixa e de resultado e analisar os preços praticados pela empresa, predispor-se a tomar decisões a partir da análise dos indicadores de desempenho financeiro e econômico da empresa, efetuar o registro de forma organizada das informações econômicas e financeiras da sua empresa, analisar os indicadores de desempenho de sua empresa para tomar decisões, analisar os preços praticados identificando as margens dos produtos e serviços. O curso será realizado na Secretaria Municipal de Assistência Social das 19h às 23h. As pessoas interessadas deverão fazer a sua inscrição na Sala do Empreendedor até a tarde do dia 20 de junho. Maiores informações podem ser adquiridas pelo telefone 3672-5239.